Eu sou a Laika, seja bem-vindo aqui para mais um vídeo aqui, ok, beleza, seja bem-vindo aqui para mais um react aqui, reagindo, a Laika reage, certo pessoal, e vamos reagir a esse canal que todo mundo gosta da admiração pelo trabalho dele, vamos ao vídeo, e o canal que vamos reagir é o canal do clone, certo, clone, primeiramente eu peço licença para você, certo, que segundo, esse vídeo não é meu, certo, esse vídeo não é meu, esse vídeo é exclusivo do clone, para não dizer, ah, você sabe que esse vídeo é meu, não, eu estou dizendo que eu vou reagir a esse canal, vou reagir ao seu canal hoje, que eu estou pensando em fazer uma série de react, vou reagir no canal, certo, ali outros assuntos, outros temas, não sei, ainda vou decidir os horários, mas vou reagir aos canais, certo, vai ser postado todas as 15 horas da tarde, não sei o dia pessoal, certo, porque aí eu estou muito atarefado, mas enfim, vamos ao vídeo nesse exato momento. Ah, em outubro de dois minutos depois, eu estava me sentindo esquisita, eu fiz um teste de gravidez do positivo. Vamos deixar o like aqui, se inscreva aí, como eu disse, todas as 15 horas, se você ver o vídeo aqui no meu canal, 15 horas da tarde, é porque é vídeo do react. Existe 15 horas da tarde, 3 horas da tarde, 3 horas da tarde, 15 horas da tarde, 15 horas, aqui no meu canal, alaica. Rapaziada, para quem não viu o último vídeo, vamos aumentar o brilho pessoal, vamos aumentar o brilho. Deve estar curioso para caramba, para saber o que está acontecendo, e eu vou explicar, se a Carol permitir, porque não depende de gente. Sim, claro, porque é um assunto particular dos dois, ele estava em choque, e ele está no choque, e ele não queria estar mostrando para vocês naquele mesmo vídeo, mesmo que ele quisesse, porque ele já gravou vídeo de 28 minutos, mesmo que ele quisesse, mas ele não podia gravar, porque estava em choque com essa informação que ele recebeu, de algum espírito que se passando por diabo, diabo não sei, e claro, vai depender também da Carol, se ela vai para a gente falar, então vamos ao vídeo. Pessoal, para quem não sabe, eu acabei de sair de uma sessão de Spirit Box, e o Spirit Box, ou o Espírito, sei lá o que que... Inclusive, esse Spirit Box é muito bom, Spirit Box é muito bom, porque ele deixa as coisas bem nítidas, por mais que o outro gravadorzinho, pequenininho, aquele pequenininho que é bem sensível ao microfone, mas esse é melhor ainda, porque é em tempo real, né? Só que, eu não sei se o clone sabe configurar, ou já vem assim, padrão, o eco, tipo, quando a pessoa, tipo, o pai falou... Às vezes o pai fala com uma voz da pessoa assim, né, nítida, bem nítida, ou é comigo, ou sei lá, enfim... O que que estava na hora comigo? Falou uma coisa muito pessoal minha e da Carol, eu consegui entender, porque... Fiquei até baixei a cabeça, tentei entender, ver se era isso daí, repetiu de novo, daí falou... Ficou em choque, ficou em choque, tipo, o cara, tipo, não é possível o que ele falou, não é possível que eu ouvi isso que ele falou, não, que eu ouvi isso, velho, tipo... Eu entendo. Enfim, eu não posso ficar falando, tá ligado? Porque se por acaso não der certo, eu vou ter que colocar o pino no vídeo, tá ligado? Se por acaso ela aprovar, eu... daí eu vou fazer outro vídeo que é esse explicando o que aconteceu, porque é algo muito, mas muito sensível... Sensível e pessoal também, né? Sensível porque vai tocar na parte do assunto dos dois, né, e pessoal porque... São deles mesmo, né, o assunto deles mesmo, né, tá... Sensível e pessoal é a mesma coisa, eu falei quase a mesma coisa, eu não soubesse de diferenciar. Beleza, sensível, porque é uma coisa tipo, caramba, chocante, como eu falei ao mesmo tempo, né, e pessoal porque não é... vai ter que falar pra gente, né, não sei. O que aconteceu porque é algo muito, mas muito sensível e algo muito pessoal, tá ligado? Isso nunca aconteceu. Já aconteceu algumas outras vezes, mas não tanto. Não pode não, hein? Se ela tá dando um tilt, vai ter que botar um ventilador atrás... O ventilador atrás... Pra poder esfriar o celular, porque senão ele esquenta, vira um ferrinho de passar, vira... até uma sandincheira, né... Olha aí... Se ela já tá começando a esquentar, já tá começando a... tipo... Vou aguentar mais. Como eu disse, pessoal, né, da parte do assunto deles, né... Enfim, acho que vocês entenderam. Pesado quanto... conta esse vídeo, tá? Se por acaso a Carol não quiser contar, eu espero que vocês não fiquem com raiva, tá? Por favor. Ficar com raiva por quê? Porque não pode falar uma coisa que... sei lá, velho... Não é porque a gente é criador de conteúdo que a gente deve falar 100% da nossa vida. Tipo, a gente vai falar... pô... eu fui num lugar... pô... sei lá... minha esposa tá grávida... ou... minha noiva tá grávida... não sei... Mas tipo... se não quiser contar... sei lá... ou... não sei... Entende, pessoal... Tipo... não sei, velho... se você fosse criador... se coloca na pele de um criador de conteúdo, por exemplo... Fazer conteúdo... vocês... Queriam que falasse 100% da sua vida? Deixa aqui nos comentários... Ficar com raiva por quê? Ficar desanimado por quê? Deixe por quê? Não, não se preocupe, não. Isso aí não... não deve também contar 100% da nossa vida, não, também. Só quem quiser... se for algo besta... pô... eu comprei um carro... Pô... eu comprei uma casa... as pessoas não dão, pessoal... Enfim... né... foi no mercadinho... Quem quiser chegar mais aí... é pra poder dar um abraço aí... um autógrafo aí... Vamos ter uma foto aí... bacana... Beleza... mas tipo... fora isso... O que for pessoal e sensível... não é bom contar... não é mesmo não... só se... Os dois... quando é um casal... Ou um... O mesmo... o próprio... permitir... né... que falem... através do vídeo... Sabe aqui amor? Preciso conversar com você... É uma coisa séria... e... se não quiser contar... acabei de... Bem... tipo... tenso... sabe... tipo... sei lá... O que... a energia que tá se passando... Não sei... eu tô sentindo isso... bem tenso... sabe... mas... Enfim... vamo pro vídeo... Olha aqui ó... Vamos ver... vamo ver... Vamo ver... Acabei de... Vincenzo... Acabei de sair de uma sessão de Spirit Box... E... tô gravando esse vídeo porque... se... se aprovar... contato ali... Ai meu Deus... Vamo sair aqui... Ai meu Deus... Ai meu Deus... Imagina o clone... tipo... ligando essas luzes... Porra véi... não liga nesse caralho... Tipo... Eu sei que... tem... interromptor véi... que tipo... Os dois interromptores... chega tudo... São dois interromptores... ligam tudo e desligam tudo... Enquanto o outro... não é só desligar um... enquanto o outro aqui é só desligar outro... Enfim... Então... Lembra do que aconteceu no ano passado... do... Do... deixa aqui... O bagulho lá da... de São Paulo... Coisa mais linda... meu Deus... pipoquinha... coisa mais linda... Também tem uma... uma menininha... uma irmãzinha... Oh... meu Deus... o país ficou perdido com a menina... É a minha irmãzinha... é... irmãzinha quanto o padre... Que a gente... Os anjinhas... Acho que foi uma semana antes do aniversário lá... Dois anos atrás... um ano atrás... não lembro direito... do... da gravidez... não é? Tem... tem... É... o Espiritibox falou... Até que fui confirmar ali... as palavras ali... E ele falou... Tá alto velho... tá cheio aqui... É... É... Vou contar... Vou contar... Tá devendo ao pai... Criança... e morto... Uau... Que espécie... E aí... como eu tô fazendo essa série de... 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 Dos coisas do diabo aí... tá ligado? O... O Espiritibox falou... Em relação desse... desse filho... Até... até... Baixa a cabeça na hora... Fiquei meio... meio assim... Sei lá... foi? Não... eu tô afirmando... foi... Foi... eu tô afirmando... Tipo... Foi... eu tô afirmando... Tipo... Falou morto... um monte de vez ali... Tá ligado? Fui confirmado... eu risada... Criança... Conto... seu bebê... Umas coisas assim... sabe? Tô... É... Cê acha que tem... É que minha... minha teoria já vai longe... né? Hum... Porque se perdeu... né? Vai tudo depender da sua resposta... De... falar pro pessoal o que aconteceu... Porque... Não é uma sessão do Espiritibox... Falou muita coisa... Eu tive que... ah... Tive que cortar... entendeu? Não... agora já não tem mais... Não precisa esconder... Deixa eu falar... É uma coisa séria... Mas eu queria que cê explicasse... Pro pessoal... Porque... Talvez não... né? Agora... Nesse vídeo... Eu vou ter que liberar... O que que... O que que foi dito... né? Quem quer contar aí? Que susto... Ah... Em outubro de 2022... Eu comecei a acompanhar o canal do Clone... Lá para... Metade do mês... Depois de julho... Do ano 2021... 22... Enfim... Em torno por aí... Depois eu comecei a assistir alguns vídeos antigos... né? Pra poder ver os rituais que eles faziam... Tudo... essas coisas todas... Até que eu fiquei gostando... Acabei gostando... Acabei ficando... Acabei dando like... Um inscreva-se... né? Apertando o botão de inscrever... E por causa de paraquedas... Tipo... O YouTube me recomendou... né? Antigamente eu era... Consumidor de conteúdo... Agora eu sou consumidor e criador de conteúdo... né? Eu estou consumindo o vídeo do Clone... Enquanto eu estou criando o vídeo... React... Reagindo... né? Tanto que tem o nome aqui... É Clone... É... Para não dizer tudo... Eu estou pegando o vídeo... Esse vídeo é mesmo... Não... Tem a minha imagem aqui... Meu vídeo aqui... E no outro lado da tela aqui... Vocês não vão conseguir ver... Que eu vou unir tudo... né? Tipo... Vou mesclar tudo... E vocês estão vendo aqui... né? Na tela que é... né? Clone e tal... Essas coisas todas... O canal deles... Para não dizer que eu... Estou plagiando... Enfim... A única coisa que eu peço a licença... Ao reagir a esse vídeo... Claro... Eu sei que o assunto é tenso... Então... Não vou... Assim... Tipo... Eu acho uma forma... Para poder distensionar um pouco... né? Mas... É... Em todo respeito... Ao vídeo do Clone... E ao Clone... A própria família dele... Enfim... Enfim... Eu estava me sentindo esquisita... Eu fiz um teste de gravidez do positivo... Resumidamente... E... Eu estava em São Paulo... Passou... Uma semana... Eu... A gente ficou uns 5 dias em São Paulo... Eu acho... Mais ou menos... E quando... Veio todo mundo aqui para cima... Quando a gente voltou para Curitiba... Que eu fui fazer... De novo... Eu fui fazer o exame... E... Não... Estava dando positivo mais... Falei nada porque... Não precisa... Falava ninguém... Até porque... Não deu certo... Mas... E olha lá... Porque foi algo que a gente nem... Não... Não... Estava esperando... Não estava esperando... Então... Não tem problema nenhum com isso... Mas sei lá... E na época eu fiquei muito mal... Muito, muito mal... Eu fiquei me culpando... Tipo... Como se eu não fosse capaz... Sei lá... Tipo... Eu me sentia... Incompetente... É triste... Tipo... Tipo... Provavelmente ela queria ser mãe... Claro... E... Pô... A pessoa sabe que deu positivo... Claro... Não foi algo... Pelo que eu entendi... Não foi algo esperado... Mas... Se vir... Vai ser uma benção... Né? Se vir... Vai ser uma benção... Claro... Vai ser uma benção... Vai ser uma benção... Vai ser uma benção... É lindo... Maravilhoso... Tipo... Um bebê na família... Uma criança... Essas coisas todas... Perdei... Pancada... Pancada... A palavra incompetência... Tipo... Cara... Você não conseguiu fazer nem isso... Agora eu não sinto mais isso... Mas... Sei lá... Acho que eu me apeguei a pipoca como um bebê... Depois disso... Não... Ironicamente... Mas... Foi horrível... Foi definitivamente a pior dor que eu senti na minha vida... E... Pessoal... Eu lembro desse dia... A gente tava acho que voltando de um evento... De games... Que tem em São Paulo... Da BGS... A gente chegou em casa... A verdade a gente fez... A gente fez... Não me lembro desse dia... Acho que eu não era inscrito... No canal do Clone... Eu acho que não era tipo... Não era inscrito... E não era... Não seguia ele nas redes sociais... Né? Então... Nas redes sociais tipo... Instagram... Que é o... O... Como é que chama... Meu Deus... O núcleo... De todas as redes sociais... Fiz o teste lá em São Paulo... Chegou em casa... O teste vi de novo... E não deu positivo mais... E aí eu cheguei... Mas eu falei... Como que não deu positivo... Não sei o que tinha rolado... E aí eu ia fazer... Em hospital... Fazer ultrassom... E aí... Aí a noite pessoal... A Carol reclamava muito... De dor... Como se fosse... É... Cólica... Tá ligado? As meninas vão entender... Que que eu tô falando... Muita, muita dor... E aí... Do nada... Muito sangue... Tipo... Muito sangue... Muito pra caramba... Parecia que eu tava tendo um... Eu acho que teve né... Uma hemorragia... Que se fala? Hemorragia... Então tipo... A gente foi no banheiro... Tipo... Tipo... Muito sangue... Muito sangue... Era uma dor... Assim... Eu nunca senti nada parecido... Doía as costas... Doía tudo... Doía tudo... Eu só queria evitar de dor... E do nada parou... Foi por isso que eu falei pra vocês... Ia depender da Carol... Porque como aconteceu com ela... Tá certo... Que eu era... Era o pai né... Bom... Eu era sexy né... Mas... Aconteceu com que a Carol... Teve um aborto... Espontâneo... Espontâneo... Né... Lá em São Paulo mesmo tinha feito... Teste digital... Tinha andado de duas a três semanas... E aí... Quando eu fui pro Curitiba... E deu negativo... Eu fiz o teste normal... E aí... Aconteceu isso... E eu fui fazendo aqueles testes... Normazinhos... Aquele pequenininho... O que acontece... O digital... Ele é tipo assim... Um pouquinho caro... Tá certo... E aí... Caro... Porque também é... Tipo... Expresso... Expresso... Rápido... Né... Eu acredito... Né... Eu não sei dizer... Eu reagindo ao vídeo... Mas... Eu tô sem palavras... Tipo... Né... Nosso caso... Como eu já tinha feito o teste... A gente refei de novo... Deu positivo... Na verdade deu negativo a segunda vez... Foi... Deu positivo... Deu positivo de novo... Deu negativo... Aí deu positivo... Positivo e foi diminuindo... Só que daí... A partir disso... É isso que eu ia falar... É... A partir do... A gente não tava entendendo... Se ia ficar positivo ou negativo... Então não fazia sentido eu comprar 85 testes de 90 reais... E aí eu fui... Comprei um monte daqueles testes menorzinhos... Aquele que era tipo... Cinco, dez reais... Baratinho... Pra ter em casa... Porque a gente achou muito estranho... A quantidade absurda de sangue que saiu de mim... Eu falei... Deu merda... Certeza que deu merda... E aí o que? O primeiro foi só pra garantir... Tá ligado? Deu positivo... E nos outros... A gente foi fazendo... E foi a... Sabe o... Pra quem... Eu espero que você... Pra quem quer ter filho... Enfim... Mas... Quem já fez o teste de gravidez... Sabe que tem dois risquinhos... E dependendo do teste... Ele vai ficando mais clarinho... Tá ligado? E no caso da gente... Tava tipo... Super forte... E aí no... No decorrer dos dias... Ele ia diminuindo... Tipo assim... Ia saindo... Até sumir... Então... Aí eu fui fazer ultrassom... E... Não tinha nada... Absolutamente nada... Meu corpo expulsou tudo... Eu não cheguei a fazer ultrassom... E ver... Alguma coisa... Mas... Não deu tempo... Então... Resumindo... Sobre o Spirit Box... Que eu fiz... Passado aí... Não sei o que achar... Mas... Já achando... Eu acho que pode ter sido... Talvez algo espiritual... Não vou mais... Muito pra esse lado... Eu só vou... Por questão de maturidade... Do corpo mesmo... É... Você tava... Você tava tranquilo... Eu concordo também com a Carol... Porque... Tipo... Na minha humilde opinião... Claro... Eu não sou um especialista... Não sou um profissional... Da parte dos espíritos... Enfim... Não sou médium... Mas tipo... Na minha humilde opinião... Espírito nenhum manda... Velho... Espírito nenhum manda... Nem espírito maligno... Nem espírito nenhum... Só espírito santo mesmo... Claro... Pra deixar claro no vídeo... Mas espírito sem tipo de gente... Só quem é sensitivo... E quem tem corpo aberto... Aí pode até estar... Tipo... Ações na pessoa... Mas tipo... Eu também acredito nisso... E... No que a Carol falou... Realmente... Não... E... Pra completar... Não mandamos... Não deixamos o espírito mandar... Não deixamos o espírito mandar... E... Tipo... Se teve que vir... Vem... Sempre tem esse caso... Se teve que vir... Que vem... Se não teve que vir... Vem... Fazer o que... É... É... Tranquila... Não, não... Eu digo que o meu corpo não estava pronto... Alguma coisa aconteceu... Sim... Pra não dar certo... Então... Acho que talvez... Não estivesse pronto... Não sei... Como... Eu não entendi aqui no vídeo... Não estava preparado... Não era... Preparado não... Esperado... Era algo inesperado... É... Alguma coisa assim... Ou o corpo por si só... Ou por ela ser mais nova... Na época... Eu não sei... Vai de cada um... Tipo... Agora... A questão do espírito... Não... Eu conto aqui... O espírito não tem poder de nada... Só o Espírito Santo de Deus... E pronto... Sabe... Entendo que... Não tem problema com isso... Mas... Sei lá... O corpo às vezes detecta alguma... Máformação... Alguma coisa... Meu corpo rejeitou... Mil e uma possibilidades... Mil e uma possibilidades... Mil e uma possibilidades... Pelo Spirit Box que eu fiz... Eu acho que... Tem a ver... A não ser que você queira fazer de novo... Você escutar ali... Porque eu não te vi não... Eu desliguei... Se você tanto faz... Meio que... A minha cabeça me fez... Desapegar do assunto... Pra não ficar louca... A real é essa... E foi aí que eu piorei... Mas tudo bem... Não ia fazer nada... Eu acho que eu vou dividir esse vídeo... Em duas partes... Na verdade... A primeira que eu vou... Porque senão vai ficar muito grande... Primeiro... Primeiro do Spirit Box... Eu acho que eu vou ter que... Bipar né... Daí o segundo... Agora eu vou... Eu vou deixar... Qual foi a mensagem... Porque é o primeiro... O que é que... O Espírito... O Suposto Diabo... Falou... Bora lá... Agora... Agora ele vai soltar... Sem ser o PIB... Pra quem não assistiu o vídeo anterior... Dave... Assista né... Eu não vou reagir ao vídeo... Porque eu já assisti ao vídeo... Só... Só reage aos vídeos... Com vocês... Quando eu não assisto... Né... Quando eu assisto... Fica meio sem graça... Tipo... Como se fosse que eu já soubesse... O que já estava vindo... No vídeo... O que já veio no vídeo... É assim... Não... É um vídeo de uma hora... É um vídeo publicado... É uma hora mesmo... Me fala... Criar... 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 Tá vendo como o cara fica assim... Aí... Em choque... Ele tá ficando... Ele tá ficando... Um avesso... Conto... Tá vendo... Ou seja... O... O que estiver falando aí... O espírito do diabo... Ou alguém se passou por diabo... Tipo... Dizendo... Conto sobre o seu bebê... Falo sobre o seu bebê... O que aconteceu... Tudo... Entendeu... Entendeu... Pessoal... Eu não vou... Eu vou parar o Spirit Box aqui porque... Eu acho que agora eu tô conseguindo entender o que ele tá falando... Tá ligado? E infelizmente eu vou ter que... Não... Eu vou ter que bipar... Não vou mostrar essa parte... Vou colocar um bip... Porque... Essa é a questão pessoal da Carol... Eu vou conversar com ela agora... Sim... Não faz o mínimo sentido... Não faz o mínimo sentido... Isso... Como se fosse que... Tipo... Antes de... Quando ele ia desligando... O Spirit Box... Alguém diz assim... Não... Sabe... Caramba... É algo muito pessoal... É algo muito pessoal... É algo muito pessoal... Então... Eu tô fechando essa comunicação agora... Porque você não tem o direito de estar falando isso... 3... 2... 3... 2... Não tem o direito... Não tem o poder... Não tem o poder... Não tem o poder... Isso... Não tem o poder... Só o Espírito Santo... Então é isso gente... Obrigado por assistirem... É isso gente... Nos vemos... As 3 horas da tarde... Certo... Nesse vídeo... React... E... Se você ver... Meu vídeo chegando... 3 horas da tarde... É porque é vídeo de React... Então... Não perca seu tempo... Eu tô com... Assim... Desse jeito... Como se fosse cantando... Mas não tem nada... Não... Eu vou fazer uma... Pequenininha... Não é... Microfone... Já descarregou... É... Gravando o vídeo ontem... E o vídeo de ontem... Não deu certo... Tem um... Claro... Agora tá... Agora tá funcionando... Agora vocês estão ouvindo todos os dois... Mas tem... Dois vídeos que não deram certo... Eu gravei... Duas vezes... Eu fiz as duas tentativas... E nada deu certo... Enfim... Talvez eu vou mostrar a vocês... O vídeo que eu gravei ontem... E agirar um canal... Ou talvez não... Talvez eu vou deixar só nesse meme... E no outro... Né... Enfim... É isso... Valeu... Se inscreva no canal... Ative as notificações... E... Anóis...